Eu vou falar sobre esse assunto porque muitas pessoas me mandaram mensagens na sexta-feira, à tarde e à noite. Sérgio, você não vai comentar sobre a cassação do mandato do Rafael Fera? E aí, no sábado de manhã, a mesma coisa. Então, eu resolvi fazer aqui a fala porque tem gente que não gosta de ler. Lá no site já tem a matéria falando detalhadamente, mas eles gostam do que a gente comentam aqui. E é lógico que a maioria da grande imprensa não vai ficar batendo nisso aqui, nem detalhando. Por quê? Porque envolve um político grande, envolve o Alex Redano, que é o chefão principal do grupo Redano. E o que acontece? A situação da cassação do mandato do vereador Rafael Fera foi a pedido da prefeita Carla Redano. E o vereador Rafael Fera critica o grupo Redano, já faz algum tempo. Isso tem incomodado tanto a prefeita quanto o próprio deputado e os assessores. Até ontem mesmo tinham vários assessores lá assistindo a sessão e vibrando pela cassação do vereador, zombando das outras pessoas, aquela risaiada danada, assessores do deputado. Então, deixa bem claro, e eles não quiseram segredo mesmo, em toda a articulação para conseguir o apoio dos vereadores para caçar o mandato do vereador Rafael Fera, nunca deixaram nada escondido. Sempre ficou bem claro que o Alex Redano é que estava por trás de tudo isso. E o interessado, o principal interessado, que caçassem o mandato do vereador Rafael Fera a pedido da Carla Redano, que é esposa do deputado Alex Redano. Então, quando envolve um político igual o Alex Redano, que no passado presidiu a Casa Legislativa, no presente é deputada estadual, no futuro será presidente da Casa Legislativa do Estado de Rondônia novamente, porque ele já foi eleito presidente para o próximo bienio. E a imprensa, isso aqui eu não estou falando mal, mas a imprensa, ela tem a verba do governo do Estado, da Assembleia Legislativa, em alguns municípios das prefeituras, enfim, isso é direito da imprensa. Nós, aqui do Sintonia, não temos verba nem da Assembleia nem do governo do Estado, mas é um direito da imprensa. Porém, quando você está recebendo do governo do Estado, da Assembleia Legislativa, você precisa moderar o que você vai colocar em pauta, porque dependendo do que você falar, eles dificultam o seu recebimento. Isso já aconteceu com vários colegas nossos da imprensa. Você tem que moderar, você não pode chegar e falar de qualquer jeito. Se eles entendem que não é para falar daquele assunto, é melhor que você não fale, porque se você falar, você pode até receber o dinheiro, mas que vai demorar bastante para você atrasar alguns boletos, e isso pode ter certeza que vai. Então, muitos vão noticiar o assunto, mas somente isso, não vão detalhar, porque o Rafael Fera não tem nada para oferecer para ninguém. O Alex Redano, para quem tem alguns interesses, ele tem muito a oferecer, porque, eu repito, no passado, ele foi o presidente da Casa Legislativa do Estado. No presente, ele é um deputado estadual, esposo da prefeita de uma grande cidade do estado de Rondônia, que é Eric Emes. No futuro, ele será novamente o presidente da Casa. Mas por que que tudo isso aconteceu, Sérgio? Por que que eles estão com esse problema com o Rafael Fera só porque ele fiscaliza, porque ele fala pra caramba, porque ele é o barulho de carriola? Não. Vai um pouco além. Usaram essa situação para caracterizar a quebra de decoro parlamentar. Mas, quando você olha tudo o que aconteceu referente à rodoviária, referente a ele acusar de grupo criminoso, que ele fala que o grupo do Redano é um grupo criminoso, isso ofendeu demais. Porém, o Redano, ele é investigado, sim, por corrupção. Mas ainda não comprovou, Sérgio, mas ainda não provou. Mas ele é vereador. Ele tem a visão dele, a ótica como parlamentar. Mas a comissão da Casa Legislativa do município de Ariquemes apurou a situação a pedido da prefeita Carla Redano e eles apuraram, acusaram, apuraram e sentenciaram como quebra de decoro e caçaram o mandato dele. Porque ali eles são acusadores, juízes e tudo mais. Porque é um processo político. A partir de agora, agora os advogados vão entrar com essa defesa, aí será juridicamente. Aí muda o assunto, que daí não é visão política, aí não é os interesses políticos. Porque o vereador Rafael Fera, nas pesquisas que os grupos políticos da região têm feito, por exemplo, o Lucas Folador, há quem diga, dentro do próprio grupo ali, que ele pode ser um candidato a prefeito em 2024. Mas na pesquisa, ele perde para o Rafael Fera. E bem longe. A Carla Redano perde nas pesquisas para o vereador Rafael Fera se disputarem a prefeitura de Ariquemes em 2024. Isso incomodou os grupos, principalmente os grupos antigos. Por exemplo, o deputado estadual Alex Redano, que vive numa bolha já faz algum tempo. Mostra ele aqui. Deputado Alex Redano, Holanda. É, esse aqui era careca e agora não é mais. Pronto. Alex Redano é o cara que chama todo mundo de amigão. Inclusive, ele me conhece. Eu não sei se a bolha vai deixar a minha fala chegar até ele. Mas ele me conhece. Se tiver algum problema que eu estou falando aqui fora do que precisa, pode me ligar que a gente fala sem problema. Nós só não somos triplé para segurar o microfone para o senhor falar. Mas dentro do que é preciso, inclusive o senhor está precisando falar mesmo aqui em Montenegro. O senhor está muito sumido. Na campanha o senhor deu uma voltinha achando que era o rei, porque era presidente da casa na época, e não visitou ninguém. Isso prejudicou muito. Lá em Ariquemes, deixaram ele numa bolha tão grande, que mesmo com todo o poder que ele estava tendo na campanha de deputado passada, ele tirou 6.913 votos. E todo mundo achava que ele seria o mais votado de Ariquemes, porque era o presidente da casa, estava com a estrutura do governo na mão, e ele falou, não, agora nós bomba mesmo, é agora que o bicho pega, agora eu estou tranquilo, a minha esposa é prefeita, nós vamos estourar de voto em Ariquemes. Não, deu errado, deu ruim. Ele tirou 6.913 votos, é muito voto. Mas pela estrutura que tinha, doutor Rodrigo Camargo deu de chicote, se referindo aqui a votos. Doutor Rodrigo Camargo foi o mais votado dentro de Ariquemes, para a estadual. E o fera, Sérgio? O fera, pôcou tudo. Ele tirou mais de 24 mil votos para deputado federal. O mais votado da região. Para deputado federal. Aí a situação começou a complicar. E ele batendo no grupo Redano, é o grupo Redano, é o grupo criminoso, não sei o quê, e fiscalizando aqui, botando para cima, falando de hospital da criança, falando da saúde, disse que tinha um grande esquema na saúde e tal, e que a prefeita estava articulando porque ela gostava de corrupção. A prefeita não gostou. Falou, não, aí nós vamos botar para cima. O Alex, a mesma coisa, nos bastidores e tal, vereadores que estavam ali meio preocupados, se votavam ou não, foram convencidos, não sei de que forma, porque tem uns ali que eu nunca imaginei que votaria na cassação. Porque eu acredito que a democracia tem que ter isso, tem que ter um contraditório. A casa é para fiscalizar. Mas, enfim. Pois bem, o deputado Alex Redano, ele é o maior no grupo Redano ali. Tem alguns políticos em Ariquemes que já ficaram de escanteio, não estão conseguindo reverter a situação. São políticos que já estiveram na mesma posição que o Redano hoje. Políticos que já estiveram grandes. E hoje não estão conseguindo reverter a situação. São vários ali. E o Redano está indo pelo mesmo caminho por ser levado, sei lá o quê, por esta bolha. Eu conheço eleitores do Redano, aqui em Buritiza, em Campo Novo, em Monte Negro, que estão decepcionados com a atitude do grupo Redano para derrubar o vereador Rafael Fera. Decepcionados, com vergonha. Tem gente que fala assim, olha, o grupo Redano envergonha a política rondoniense. Tem muita gente falando. Lógico, a grande imprensa não vai falar isso, porque ele é o novo, é o futuro presidente da Assembleia Legislativa. Quem é que vai querer ficar grande é contra o Todo-Poderoso. Ninguém vai querer. Não é verdade? Mas nós aqui estamos falando o assunto, porque não tem problema nenhum. A gente tem que falar. Porque do jeito que está aí no Brasil hoje, contra essa liberdade de expressão, contra a gente poder debater os fatos de assuntos de interesse público, está ficando perigoso. O negócio está fácil, não. Mas, gente, ontem, eu vou falar para vocês quais foram os vereadores que votaram a favor da cassação do vereador Rafael Alfera. Apenas a Rafaela Batista votou contra a cassação. Essa aqui votou contra a cassação. Rafaela Batista. Só ela e o próprio Rafael. Os demais votaram favorável à cassação. Vamos lá. Ó, o vereador Lano votou favorável à cassação do vereador Rafael Alfera. O vereador Lano não foi surpresa para ninguém. Ninguém esperava muita coisa dele mesmo. A vereadora... Cadê ela aqui, ó? Simone Macedo votou favorável. A Simone Macedo, eu não entendo essa vereadora aqui. Eu não tenho conhecimento com ela. Votou favorável à cassação. Vamos lá. O vereador Jorge Camelot. No começo do mandato do vereador Jorge Camelot, eu achei que ele entraria para a política para ser um vereador diferente. Infelizmente, aquilo que o povo espera de vereador. Mas aí eu estou vendo que, infelizmente, não fez diferença nesse sentido. Votou favorável à cassação do vereador Rafael Alfera. Ricardo Medeiros. Esse aqui ele fazia era debochar da situação. Ria da situação. Enquanto algumas pessoas manifestavam, que eu acho que deveria respeitar, pelo menos, independente de qualquer situação. Eu acho que a casa de leis tem que ser assim. Não respeitava. Ele ria. Ele e um assessor do Alex Redano, eu ao lado assim, e eles riam, debochavam do próprio vereador Rafael e das pessoas que se manifestavam a favor do Rafael. O vereador Ricardo Medeiros. O Chico Pinheiro ficou ali alinhado, porém, também votou a favor da cassação do vereador Rafael Alfera. Está aqui o vereador Chico Pinheiro, que passou por uma situação desagradável na casa, mas agora ficou ao lado da maioria dos colegas aqui. O vereador Loro da Sucã também votou favorável à cassação. Isso aqui nunca negou mesmo que seria favorável. Independente de votar ou não, já deixava claro. O Natan Lima, Natan Lima, que é da Igreja Assembleia de Deus, ou não é mais? Hã? Acho que é ainda, né? Bom, na campanha de deputado ele falou para mim que ele era da Assembleia de Deus. O Natan Lima votou também favorável à cassação do vereador Rafael Fera. O Saulinho, Saulinho, está aqui, é o Rodrigo, filho do Saulo Moreira, está aqui, também votou favorável à cassação do vereador Rafael Fera. O Tiago Viola também votou favorável à cassação do vereador Rafael Alfera. A vereadora Rosa, tinha tanta gente esperando, achando que a vereadora Rosa, não, a vereadora Rosa não vota a favor da cassação, não, não, a vereadora Rosa não vota, não. Hum, meu amigo, não pensou duas vezes. Como vota a vereadora Rosa? Favorável parecer. Botou o Rafael para fora. Então, o vereador Rosa também votou favorável à cassação. Falei de todos aqui, né? O Renato Padeiro, cadê o Renato Padeiro? Renato Padeiro, ele foi, fez parte na comissão como testemunha. Então, ele achou melhor não votar. Como ele foi testemunha, o voto dele não seria legal. Então, ele votou, ele obsteve o voto, obsteve. Mas, em algumas entrevistas, ele deixava claro também que ele seria favorável à cassação. Mas, por esse motivo de ter prestado depoimento como testemunha, ele achou melhor não votar. Agora, o que que acontece de agora por diante? a prefeita não queria o vereador no pé dela. O Redano também não. Por quê? Qual a alegação que foi votado lá? Dois fatos. O da rodoviária nova e a fala do vereador que disse que a prefeita queria que a saúde virasse um caos porque o interesse era terceirizar para poder cometer corrupção. Isso é um dos fatos que foi votado que caracterizou a quebra de decouro. Porque, segundo eles, não há nada que prove que a prefeita tinha essa intenção e que o grupo Redano é um grupo criminoso. Não há nada que prove. Se não pode provar, o vereador inventou uma situação, usou do seu privilégio, usou da sua prerrogativa para poder inventar uma mentira e colocar a população contra a prefeita. Essa é uma das alegações. Na situação da rodoviária nova, a mesma coisa. Segundo eles, tudo que o vereador fala é mentira. Porém, tem todo um processo que ainda está sendo trabalhado para poder apurar a situação da construção da nova rodoviária. Porque o vereador disse que lá foi feita uma medição e que pagaram um valor alto, mas que o serviço não foi prestado. Pagaram indevidamente. Isso é crime de responsabilidade, é crime de improbidade administrativa. Pagou aquilo que não existe. Sobre as caçambas de terra, foram várias caçambas de terra que fizeram lá, que teria jogado lá dentro do pátio onde está sendo construído o aterro. Mas, segundo ele, os próprios trabalhadores disseram que não tinha entrado nenhuma caçamba de terra até o momento que ele fez a fiscalização. Isso é as alegações dele e a prefeita entende que ele inventou essa história que não procede, que ela não cometeu corrupção, que a equipe ali que faz esse levantamento, que faz essa medição, responsável por essa medição, que pagaram, não cometeu esse crime e que o vereador inventou essa situação, então é quebra de decoro. E a casa entendeu que realmente foi quebra de decoro e caçou o mandato do vereador Rafael Fera. Tudo isso é um processo político, porque o Rafael é uma ameaça nas eleições de 2024 também. Como foi a Carla Redano, o Alex Redano, o grupo Redano, se movimentou em tudo isso, porque daqui a pouco o Redano pode falar vamos entrar contra um processo lá contra o Serginho, porque eu não estou por trás disso. Vai dar ruim. Vai dar ruim porque a gente sabe que está. O grupo Redano articulou para caçar o vereador Rafael Fera. Eu estou falando bem dito aqui, que é para depois não ter nenhuma dúvida. Quem articulou a caçação do vereador Rafael Fera é o grupo Redano, que para muitas pessoas da região do Val do Jamari, onde assistem o meu trabalho, falam que o grupo Redano hoje é uma vergonha para a política no estado de Rondônia. isso todo mundo fala. E se precisar de gravar com as pessoas, eu gravo sem problema nenhum. Para qualquer juiz. É assim que funciona aqui no Sintoria de Rondônia. É assim que funciona. O Redano hoje ele vive numa bolha de pessoas que tentam blindar ele para que ele não enxergue o que está acontecendo. Hoje, em Montenegro, quando ele chega, nem os velhos companheiros ele visita mais porque colocaram ele dentro de uma bolha. e eu não sei como é que ele vai fazer para reverter isso. Porque uma hora esse poder acaba. E aí? Uma hora esse poder acaba. E aí? Quando precisar do voto mesmo conquistado com o trabalho. Porque por enquanto é a negociata. É a negociata. A estrutura da prefeitura, a estrutura do governo, o mandato de deputado com portariados, com pessoas que estão trabalhando. Por exemplo, o senhor tem alguns lá que trabalham bem pouquinho. E que são portariados. estão recebendo do senhor na Assembleia. Em outros lugares a mesma coisa. Já foram várias situações. E quando isso acabar? Ah, mas no próximo BN ele vai ser o presidente e vai ser o Todo-Poderoso novamente. Beleza. Que Deus o abençoe. Se é que Deus está no meio disso. Porque tem hora que a casinha cai. Então, gente, o vereador Rafael Fera, eu conversei com o advogado do vereador, ele falou comigo, vai entrar com a defesa dele para rever essa situação. O advogado diz que vai conseguir de volta o mandato do vereador e os direitos políticos. Porque o processo político teve várias irregularidades, segundo ele. E mais, a situação foi extremamente política. Interesse de tirar o Rafael da jogada de 2024. Tirar o Rafael fora da disputa de 2024 da prefeitura de Ariquemes. Mas, como ele não cometeu nenhum crime eleitoral, eles vão rever esse direito político dele e ele, com certeza, virá para concorrer às eleições em 2024 e disputará com a prefeita Carla Redano se ela estiver hábita para concorrer e também contra os demais que pretendem concorrer ali. Porque democracia é isso. Não é você arrumar artimanhas, usar a estrutura, usar o poder para tirar o seu adversário da disputa. Não adianta fazer isso. Tem que deixar disputar. Democracia é isso. Eu voto em quem eu quero e o fulano lá vota em quem quer. E os políticos que se desdobrem para conquistar o voto. Porque do jeito que está a política lá em cima e aqui embaixo está desanimando, desanimando o eleitor ir para as urnas para não ter opção de votar em quem quer. Chega lá, tem só quem o sistema escolheu. Isso é vergonhoso. Eu jamais esperei que acontecesse aqui na nossa região do Vale do Jamari. O Sintoria de Rondônia tem espaço para debater o assunto democraticamente com qualquer um que reivindicar espaço. Ameaças, intimidação, perseguição, nós não aceitamos e não compactuamos. Vamos aguardar o desfecho, vamos aguardar para ver o que que a justiça irá decidir referente ao mandato e os direitos políticos do agora ex-vereador Rafael Elfera. Pode fechar esse assunto, Yolanda. O Sintoria de Rondônia